Oi, meus amores! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Ativa já o sininho pra você sempre ficar por dentro aqui das nossas fofocas, das nossas entrevistas, tá? Hoje o meu bate-papo é sobre Marília Mendonça. Marília Mendonça que está sendo acusada de transfobia. Aconteceu no último final de semana uma live da cantora e no meio da live aconteceu exatamente isso aí que vocês vão ver agora. Eu acho que eu tô lembrado. É quando o integrante nosso falou que tocava num lugar? Exatamente! Ó, quem é de Goiânia lembra da boate diesel que tinha aqui em Goiânia? Tô falando, tô falando! E aí eu não vou falar quem não. E nem vou falar o porquê, vou só ficar calada. Quem lembra da boate diesel não é da boate diesel. Tô falando! Não, o Henrique tá querendo saber, vai ficar sabendo não. Disse! Que lá foi o lugar que ele beijou a mulher mais bonita da vida dele. Xiii, Marília! Foi com os dois pés, papai! É só isso, gente. O contexto aí vocês não vão saber, né? É pesado, né? É mesmo, porra! Calma aí, calma aí! Pois é, gente. Então, esse comentário da Marília Mendonça com a equipe dela, com os músicos, gerou o maior burburinho na internet. Tudo por quê? Porque sim, ele estava falando, possivelmente estaria falando, sim, de uma mulher trans. Tá? Quando ele fala exatamente assim, era mulher mesmo? Porque essa boate, gente, pra quem não conhece, a boate diesel era uma boate LGBTQ+, muito famosa. Muito famosa lá em Goiânia. E aí, eles foram lá, né? Se divertir na boate. E aí, rolou todo esse burburinho que, possivelmente, ele não teria ficado com uma mulher. É isso que eles estavam querendo dizer. Que ele teria ficado com um traveco, com uma travesti. Como sempre, as pessoas estão falando por aí, né? Levando a gente como chacota, como piada, pra cima e pra baixo, todos os lugares do mundo. Infelizmente, assim que somos taxados. Infelizmente, assim que somos mesmo, apontados como traveco, aquele travecão. Infelizmente, muitos heterossexuais, muitas pessoas ainda brincam com essa, esse tipo de chacota com a gente. Nós não somos chacotas. Eu não sou chacota. Eu tenho família. Eu quero construir minha família. Eu quero adotar, sim, uma filha, um filho futuramente. Eu sou casada. Eu tenho minha família. Eu tenho minha história. Então, assim, eu vou pedir pra que todos vocês comecem a respeitar as nossas histórias. Nós, mulheres trans e homens trans também. E de todos nós que fazemos parte do grupo da comunidade LGBTQ+. Então, por favor, gente, parem com isso. Marília Mendonça, você é uma mulher tão inteligente. Pra que falar desta forma? Pra que continuar com isso? Estamos em pleno 2020 e ainda escutar esse tipo de piada. Eu sou uma transexual e não sou piada. Não quero ser piada. Não quero ser chacota. Sabe? Eu acho que eu mereço respeito. Minhas amigas merecem respeito. Os homens trans merecem respeito. Toda a comunidade merece respeito. Vamos parar, gente, com isso. Afinal de contas, eu acho que o respeito tem que vir principalmente dessas pessoas que estão na mídia. Sabe? Como você, Marília Mendonça. Você... Eu adoro o seu trabalho. Admiro bastante o teu trabalho. Eu acho incrível o que você faz. Sabe o quanto você conseguiu espaço. Você, principalmente como mulher, né? Somos mulheres. E as mulheres, infelizmente, ainda assim, têm um espaço muito menor do que o homem. Mas estamos conseguindo aí. E ouvir isso de você, como você estava brincando, fazendo a gente de chacota, não é legal. Tá? Você tem um filho. Eu também quero ter um filho, uma filha. E eu acho que não vai ser legal ele daqui a algum tempo, né? Quando ele começar a entender mesmo o que é a vida, ler que a mãe dele é uma transfóbica. Não faz isso. Isso me machucou. E machucou toda uma comunidade que te respeita e te admira. Admiro o teu trabalho. E que a partir de agora, infelizmente, eu acho que vão começar a refletir se realmente você merece respeito. Marília Mendonça, tá? Não sou chacota e não sou piada. Eu sou uma mulher trans e exijo respeito.